Confessa Eu sei, eu sei Que tu não me esqueces Nosso amor não acabou Pois não, pois não É maior dia após dia Quero sempre recordar Aqueles bajos de sonhar E os teus lábios de magia Quero sempre recordar Aqueles bajos de sonhar E os teus lábios de magia Confessa Confessa O teu amor Não mintas Não mintas, por favor Não fingas Não fingas Que não me conheces Eu sei Eu sei Que tu não me esqueces Confessa Confessa O teu amor Não mintas Não mintas, por favor Não fingas Não fingas Que não me conheces Eu sei Eu sei Que tu não me esqueces O que lá vai Já lá vai Vem me dar o teu calor Tu erraste Tu erraste e eu errei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que tu não me esqueces Confessa 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 O teu amor Não mintas Não mintas, por favor Não fingas Não fingas Não fingas Não fingas Que não me conheces Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que tu não me esqueces Confessa 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 O teu amor Não mintas Não mintas Não mintas, por favor Não fingas Não fingas Que não me conheces Eu sei Eu sei Que tu não me esqueces